Essa aqui chupa cabra paraguaia. Eu vou mostrar aqui a amiga dela, olhando pra ela aqui agora. Não, não é meu cunhado, não é meu cunhado. É queira você, é queira você. Então você vai falar agora assim, eu chupa cabra do Paraguai. Eu chupa cabra, eu peço cabra. Não, você tem que falar eu chupa cabra paraguaia. Eu chupa cabra paraguaio. Eu vou pra internet. Pra internet. Eu vou pra enturbe. Pra enturbe. Ah, menina. Essa aqui é cara de chupa cabra. Placa de cidade de Oléster, Paraguai. Eu peço cabra. Ela aí, suas duas maridas. Pretinha. Esse parece... Esse tá até com medo, esse vai embora. Tá morto esse.